Oi crianças, tudo bem com vocês? A tia Valéia está morrindo de saudades de vocês, saudades de um abraço, saudades do contato direto, que é muito importante no processo ensino-aprendizagem. Mas devido às impossibilidades, nós iremos chegar até vocês virtualmente. Por isso, abracem essas aulas virtuais com muita determinação. E hoje, nossa aula é de matemática, que tem como tema subetração. Quando a gente fala em subetração, já nos vem a ideia de retirar, de completar, de comparar. Nós podemos resolver a subetração de duas maneiras. Nós podemos resolver tanto na forma horizontal como na forma vertical. Na subetração também, nós temos os seus termos, que vai vir a ser diminuindo, subetraindo, resto ou diferença. Outra coisa que vocês têm que ter cuidado é para não se confundir subetração com resto ou diferença. Subetração é o sinal da operação e resto ou diferença é o resultado desta operação. A tia trouxe para vocês aqui um exemplo que depois vocês podem até acompanhar lá no livro de vocês, que foi o mesmo exemplo que tem lá, de como a gente resolver essa subetração. Aqui, sempre quando a gente vai resolver a subetração, não esquecer que sempre a gente tem que iniciar pelas unidades, depois pelas dezenas, depois pelas centenas, depois pelas unidades de milhar e assim sucessivamente. Ok? Então, vamos lá, ficar atentos para o exemplo. Aqui nós temos 8.350 menos 6.780. Então, nós iremos começar a resolver aqui pelas unidades. 0 menos 0, igual a 0. 5. Dá para a tia subtrair por 8? Não, pois 5 é menor que 8. Então, o que é que nós iremos fazer aí? Nós temos que tomar um prestado aqui na casa anterior. Então, aqui onde era 5 vai ficar 15 e aqui onde era 3 vai ficar 2, porque eu peguei o emprestado daqui, não é isso? Então, 2. Dá para a tia subtrair por 7? Não, pois 2 é menor que 7. Então, nós iremos pegar um emprestado aqui na casa anterior. Então, aqui onde era 2 vai ficar 12 e aqui onde era 8 vai ficar 7. Agora sim, eu posso terminar a resolução da minha subtração. 15 menos 8, 7. 12 menos 7, 5. 7 menos 6, 1. Logo, 8.350 menos 6.780 tem como resto ou diferença 1.570, tá? Outra coisa também que vocês não podem esquecer, crianças, que a subtração é diferente da adição. Por quê? Porque lá na adição, a tia Valeria falava que a ordem das parcelas não alterava o resultado. Já que na subtração é diferente. A ordem desses termos aqui altera sim o resultado. Por quê? Porque eu não posso retirar, eu não posso retirar um menor de um maior, tá? Então, sempre quando eu for armar minha subtração, eu tenho que o minuendo, ele sempre tem que ser maior que o subtraindo, tá? Sempre que vocês forem armar, o minuendo, ele vai ter que ser maior que o subtraindo. Crianças, a tia trouxe para vocês uma atividade de fixação que nós iremos responder juntinhos. Vamos lá! Primeira questão. Resolva as subtrações. Letra A. 984 menos 432. Lembrando que sempre que nós iremos resolver a subtração, a gente inicia pelas unidades. Então, 4 menos 2 vai ser igual a 2. 8 menos 3 igual a 5. 9 menos 4 igual a 5. Logo, o resultado dessa subtração vai ser igual a 552. Letra B. 564 menos 123. 4 menos 3. 1. 6 menos 2. 4. 5 menos 1. 4. Letra C. 6. 678 menos 387. Lembrando que sempre iniciamos pelo quê? Pelas unidades. 8 menos 7. 1. 7. Não dá para subtrair por 8. Por quê, crianças? Pois 7 é menor que 8. Então, nós temos que pegar um emprestado, a casa anterior e ovo. Então, aqui onde era 7 vai ficar 17. E aqui onde era 6 irá ficar 5. Agora sim, nós podemos terminar a nossa subtração. Então, 17 menos 8, 9. 5 menos 3, 2. Logo, o resultado da nossa subtração tem como resto ou diferença 291. Até aí, crianças. Está tudo ok? Vamos agora para a segunda questão. Observe a subtração ao lado e complete. Aqui, meus amores, é de acordo com os termos da subtração. Quem é que ainda lembra os termos da subtração? Que a tia Valeria falou agora há pouco. Vamos lá revisar. São eles. Minuendo, subentraindo, resto ou diferença. Agora vamos lá completar. Nesta subtração aqui ao lado, o minuendo é 654. O subtraindo é 231. E o resto é 423. Espero, crianças, que tenha ficado compreendido. Agora, vocês vão rever o conteúdo e responder as páginas 62 e 63 no livro de matemática. Que na próxima aula, a tia irá corrigir. Um grande abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!